Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Naquele tempo depois que as pressas regressaram de Emmaus, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Para quem visita a Terra Santa, tem uma experiência muito bonita. São os quatro lugares perto de Jerusalém que trazem o nome Emmaus e que reclamam o privilégio de ser o povoado do pão partido. Talvez, nesta multiplicação dos lugares, está guardado um significado. São os muitos caminhos onde encontrar o Senhor. Cada um pode dizer, Emmaus está lá onde está a minha casa. A vida de todos é um caminho que vai de Jerusalém até a minha casa e depois da minha casa volta ainda até a casa de Deus. Um duplo centro tem a vida e entre os dois centros está o anseio de comunicar, a necessidade de encontros, a ausência que arde, o desconhecido que se torna amigo, o ardor do coração e a hospitalidade oferecida. Fica conosco e o partir o pão. Eu o reconheceram neste gesto. A casa de Deus e a casa do homem por um tempo coincidem. Emmaus se torna Jerusalém e Jerusalém é a minha casa porque é no ato da caridade, do amor, que o Senhor é reconhecido. Fica conosco, pois já é tarde. O gesto de partir o pão mostra isso. Não é tanto o pão, mas é a fração do pão que revela o Senhor ressuscitado e a partilha, a participação. É na comunhão fraterna que se reconhece Cristo, aquele que deu a si mesmo por nós. Do contrário, poderia caminhar ao nosso lado e nós não o reconheceríamos. Como não o reconheceram logo os apóstolos, quando ele apareceu no meio deles, no final daquele primeiro dia da semana, e lhes disse, a paz esteja convosco. Paz que quer dizer harmonia cósmica, serenidade dos corações, comunhão com os irmãos, alegria de viver, justiça cumprida. Paz que é síntese dos bens. Paz, talvez, uma das palavras mais fortes do nosso dicionário, Shalom, resumo dos dons de Deus. Paz que é aquela serenidade do Espírito que nos permite de nos entender, de iluminar nossos relacionamentos, de compreender, de ver o sol mais que as sombras, de distinguir entre um fantasma e o Senhor. Porque não tem nada de melhor que ter o coração em paz para compreender. De fato, quando sentimos o coração agitado, é bom ficar em silêncio. É bom não falar nada. Nem demos nenhum conselho apressado, porque o coração agitado não pode entender. Precisa desta paz e desta serenidade. Não sou um fantasma de Jesus aparecendo no meio dos céus. E repete esta frase no meio de nós e para nós. Não sou um fantasma. Não sou a ilusão de alguém que está dormindo. Nem um sonho de olhos abertos de um namorado ou o pesadelo de um homem tomado pelo medo. Mas, para nós, quem é Jesus Cristo? Um pequeno estremecimento na alma quando nós precisamos? Um ideal limpo no horizonte mesquinho e obscuro? É pouco mais do que um fantasma? Eu tenho a carne e osso de Jesus. E isso é bonito. E mostra as mãos e os pés. Não só carne e osso, mas as chagas. Porque o ressuscitado está ferido e são as chagas que nos levam a crer. Eu gostaria hoje de partir com os peregrinos de Emmaus em busca da carne de Cristo. Ele disse que mesmo só um copo de água dado aos pequeninos é dado a ele. É assim o pão. Cristo, espalhado na carne do mundo, é um Deus revestido de humanidade. Todos os nossos rostos juntos formam o seu único rosto. É a humanidade o corpo de Deus. A sua carne não está distante. É muito próxima de ti. Assustados e cheios de medo, pensavam que estavam vendo um fantasma. Como é difícil crer. Nestas aparições, depois da ressurreição, permanece a dúvida. E exatamente a dificuldade do crer, a fadiga da conquista, é isso que é garantia da sua verdade. Pensavam de ver um fantasma. Surgem dúvidas. Brota, porém, uma alegria que parece exagerada. É bonito demais, se for verdade, falamos nós hoje. Nós, os novos cristãos, às vezes austeros e um pouco farisaicos, desconfiados de toda a alegria da alma, exatamente como os discípulos. como eles, que pela grande alegria ainda não acreditavam. E nem se entregam ao coração que pula no peito. Ao contrário, vejam, se entregam somente diante de uma porção de peixe assado, diante mais simples dos sinais do corpo, da mais humana e primitiva e primária necessidade do corpo. Senhor, tão humilde que te aproximas destes nossos sentidos, que te fazes pequeno e concreto para que possamos tocar-te. E tu nos diz de olhar, de ver, de tocar. Comemos juntos. Tu renuncias aos sinais prodigiosos porque queres tornar-te mais próximo. E nós precisávamos comer com ele para crer que ele não era um fantasma. Por isso que todo domingo nos reunimos para repetir a Santa Ceia, porque o cristianismo não corra o risco de ser somente uma ideia. O que celebramos de domingo é o sacramento. Somos salvos. Salvos do risco de considerar a nossa fé somente um pensamento, uma reflexão por uma pequena porção de peixe assado. Falarão disso os apóstolos pela boca de Pedro, marcados para sempre pelo sinal, entre todos o mais humilde, o cotidiano. Nós comemos com ele depois da ressurreição. A segunda parte do evangelho deste domingo mostra as etapas da reconquista da fé. Por primeira coisa, Jesus acende um sentimento. Pela grande alegria, ainda não podiam acreditar. Depois, abre a sua mente a compreensão. abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Em seguida, envia os discípulos em missão. Lança estes homens para a ação. Sereis minhas testemunhas. Jesus acompanha os seus através dos sinais simples do homem, como o sinal do comer. no caminho do homem novo, que tem um coração grande, uma inteligência profunda, uma intensa vontade de dizer e de fazer, porque o coração e a mente estão cheios e transbordam. É a expansão em direção aos outros daquilo que urge dentro. Testemunhas, diz Jesus. Esta é a última palavra do Evangelho deste domingo. E vós sois minhas testemunhas. É a última etapa da conquista da fé. A fé cresce se se dá, se fortalece lá onde se transmite. A água viva que recebi deve tornar-se em mim uma fonte para os outros. A tua fé se fortalece na medida em que tu a partilhas. Se tu seguras a fé para ti, como posses ciumenta, como algo de privativo, a fé enfraquece e morre. Por isso, nos reunimos todo domingo para que cada um ajude o outro a crescer na fé com o coração e a mente. Cada um ajude o outro a reconhecer em suas mãos e em seus pés as feridas procuradas pelo amor a reconhecer também a alegria e o tempo das dúvidas e sentir as grandes palavras não sou um fantasma. Cristo para mim não é um fantasma, não é só um pensamento ou desejo. Cristo é carne da minha carne, pequena porção de peixe concreto ponto na história e no espaço não é um fantasma. Ele vive em mim, eu o sinto, ele me chama, ele cresce dentro de mim, ele é carne e osso do mundo, ele é o meu Senhor e meu Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.